Hello there guys! Por que? Eu vou mostrar as comprinhas já no lugar delas, entendeu? Elas já postas nos devidos lugares porque eu não aguentei. Também porque eu precisava arrumar as coisas. Então eu vou mostrar para vocês essas comprinhas. Eu espero muito que você goste do vídeo. Essa talvez seja... Talvez eu volte para dar tchau também, né? Mas aí eu vou virar a câmera e a gente vai ver todas as comprinhas, tá bom? Vamos começar por essa parede aqui, ó. De bolinhas. De bolinhas que eu também vou mostrar para vocês. E tudo que eu lembrar do preço e as coisas que eu estava falando. Mas vocês sabem que todos os links estão aqui abaixo, tá bom? Então vamos logo virar essa câmera e... Gente, vai ficar tremido. Vai ficar um negócio que é assim... Bem... Amador, mas é isso mesmo, tá? É vídeo para YouTube, não é vídeo para televisão não. Sei que tem gente que reclama e tudo, mas então vamos lá. Essas bolinhas aqui... Eu comprei, né? Comprei 60 bolinhas. Tem várias opções com esse vendedor. Ou você compra 40 bolinhas de 3 centímetros, ou você compra 20 bolinhas de 5 centímetros. Eu preferi comprar 20 bolinhas de 5 centímetros. E aí eu comprei 3 pacotinhos. E aí ó... Eu coloquei na parede, tá? Bem assim... De qualquer jeito mesmo, porque eu não queria uma coisa tão assim, sabe? É... Cheia de medidas e tal. E eu coloquei na parede inteira e ficou bem legal. 60 bolinhas, deu para colocar na parede inteira. E aí sobrou 3 e eu coloquei aqui na porta, para ficar mais legal. E agora a segunda coisa foi essa zebra, que todo mundo que vem aqui adora. Comprei essa zebra, acho que ela fez 6 e pouca gente, a zebra. E aí ficou um pouquinho, ó, mal coladinha. Mas não tem problema não, tá? Eu... Tudo bem. Ela é zebrada mesmo. E aí eu coloquei ela ali, junto com essa decoração aqui de vinil, que eu adorei. Né? E tem aquilo ali que eu já mostrei a fazer, ó. Como é que faz. Ficou um pouco, mas tudo bem. Queria uma coisa meio desconstruída. E coloquei a zebra ali que ficou ruim. Seguindo a ideia das bolinhas, tem essa parede aqui de flamingos. Tem várias opções de cores, tá gente? Só que eu comprei essa porque é os tons da minha casa. Tem bastante cinza e eu queria uma coisa bem neutra. Então esse aqui eu comprei só 45. E esse vendedor é assim, você... Vem 45 unidades, né? Eu não lembro mais o preço, mas vai estar escrito aqui todos os links, tá? Eu botei esse trabalhão pra botar pra vocês. E eu coloquei 45. Ficou um pouco mais disperso, mas essa parede era menor. Por causa da porta que tomou de conta. Então... Deu certo. E aí temos aqui, né? Tem o quarto das bolinhas e o quarto dos flamingos. E esse aqui é mais uma comprinha. Vamos ficar pronto. Isso aqui, gente, eu achava que ele era mais espelhado. Mas ele só fica bem espelhado quando a gente chega bem perto, bem perto mesmo, sabe? E aí eu coloquei aqui... Ele vem 9. Você pode escolher com 6, com 9, com 12 unidades. Aí eu escolhi essa com 9. Essa aqui é a Ivone, ó. A minha plantinha. E aí ele ficou aqui, tá bom? E fez essa decoração aqui. Eu não lembro mais o preço, mas também vai estar linkado. Aí, gente, o que eu mais amo das minhas compras do AliExpress é esses... Essas duas luminárias aqui que vocês estão vendo. É... Vou ligar aqui a luz. Gente, dá um efeito lindo! Olha isso! Eu tô apaixonada! 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 Apaixonada demais por essa luminária. É isso mesmo que vocês estão vendo aí. É claro que aqui ao vivo não tá esse efeito tão maravilhoso que tá aqui, né? Mas é muito lindo. E aí, já, né? Mostrando aqui, tem essa cortina que eu comprei. É... Acho que, gente, foi bem baratinha essa cortina. Não foi uma questão de seis reais. Vem... É um metro por dois de altura. Um de comprimento por dois de altura. Aí, não sei se vai dar pra vir aqui, ó. E aí, eu coloquei ela aqui na sala porque eu queria uma coisa assim bem, sabe? Delicada mesmo. Achei muito lindo. Achei linda essa cortina, assim. Tem gente que não gosta, mas eu gostei. Eu achei que dá um efeito super legal. E eu coloquei quatro cortinas aqui. Quatro delas, entendeu? Quatro de um metro por dois. E aí, seguindo mais aqui, a gente tem estes... Ah, eu não sei como chama isso, gente. É tipo um vidrinho, né? E aí, você coloca aqui dentro... Eu coloquei essas florzinhas que, tipo assim... Não sei mesmo. Elas são bem cheirosinhas. São o resto de galhos, eu acho. Sabe? Gostei. Achei que ficou bacana. Achei que ficou bem legal. E aí, coloquei três aqui. Foi dois e pouco cada vidrinho desse. Um tá despregando ali. Vai já cair. Puta merda. Mas pelo menos eu vou mostrar o vídeo. E é isso aqui. Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui, a gente tem este outro adesivo que eu coloquei aqui na cozinha. Eu adorei esse adesivo, gente. Eu acho que foi um dos mais, assim, que tem a ver com a realidade da foto lá. Gostei demais, 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 demais desse adesivo aqui. Achei muito lindo mesmo. E aí, ele é o último aqui das nossas comprinhas do Aliexpress de decoração. Se vocês gostarem de alguma coisa, vai estar tudo linkado aqui abaixo, tá bom? Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas do Aliexpress. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, bem simples mesmo. Sem nada de luxo, sem nada. Porque... Nossa, tá muito quente aqui. A noz é muito quente. E... Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Se vocês gostaram, tem o link aqui embaixo. Tudo muito, 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 muito baratinho mesmo. Então fica bem tranquilo mesmo de vocês comprarem. E... É isso. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. E me aguardem com outros vídeos aí futuros, tá bom? Beijos e tchau, tchau.